Ó pessoal, essa rotatória aqui da Avenida Monsenho Ângelo Sampaio, né? Então, antes, onde tinha esse sinal, agora já está sendo construída a rotatória. Conversei há pouco com o vereador Edson, que foi quem teve essa ideia, né? Pra implantar a rotatória na cidade de Petrolina e ele me disse que dentro de 10, 15 dias deverá estar por onde e já ter um projeto pra uma rotatória ali no Jebarbosa. Tá bom então? Vem com cuidado, vem devagar, porque aqui está tendo obra, mais uma rotatória em Petrolina. Um abraço!